Olha meus amigos, uma carreta carregada com toras de madeira tombou em uma rotatória nas proximidades da Universidade Federal do Acre. A via é bastante movimentada, mas por pura sorte, nenhuma pessoa, o veículo passava pelo local no momento, né? Ninguém passava pelo local, nenhum veículo, estava tranquilo e aí não houve tantos prejuízos. As toras de madeira ficaram espalhadas pela pista, você vai ver na reportagem de Rose Lima. Ali na tarde desta terça-feira, aqui na rotatória, essa carreta aqui de placa NAA 8142, ela tombou, ela que vinha carregada com toras de madeira e acabou tombando exatamente na rotatória. Eu acho que, segundo informações, o motorista tentou aí fazer a conversão na rotatória, o cabo teria arrebentado e as toras de madeira acabaram fazendo com que a parte da frente, junto com o cavalo, que chamam, acabasse tombando. A gente procurou aqui o motorista, não encontramos o condutor, mas segundo informações, o nome dele é Francisco Souza da Silva, mas a Polícia Rodoviária Federal está aqui e a gente vai tentar conversar com a Polícia Rodoviária Federal. Enquanto isso, Itapuã vai mostrar para você a situação em que ficou. Essa parte aqui é o eixo do carro, é a parte de baixo do carro que ficou na lateral aqui, tombou literalmente o que chamam de cavalo e também a primeira carreta que vinha com madeira. A segunda não chegou a tombar e muita sorte aqui, um acidente desse de grandes proporções, mas muita sorte porque não vinha nenhum ciclista, nenhum motociclista ou mesmo pedestre na lateral aqui. E por isso esse acidente não teve grandes problemas, apenas danos materiais. Olha, o Francisco Souza da Silva, que é o condutor da carreta, ele não quis falar com a gente, disse que estava muito nervoso, mas nós conversamos com dois rapazes que segundo informações vinham junto com ele e a informação que eles deram foi de que quebrou um pino e que a carreta vinha andando bem devagar e ela chegou a tombar com a carreta praticamente parada. Foi tombando devagar e por isso o acidente não foi ainda pior. Rosi Lima, para o Gazeta Alerta.